Oi! Boa noite, minhas maravilindas! E aí, gente? Como é que vocês estão? Deixa eu ver se eu me acho aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de hoje. Como vocês já viram aí no título, é uma bolsinha, bolsinha porta novelo. O que é isso? Hoje tem muita gente fazendo amigurumi e anda no metrô, anda no coletivo e eu vejo que muita gente faz crochê. Ó, eu fiz o molde. Olha isso. Tá vendo aqui? Gente, eu tô tão feliz porque eu tô ficando tão sabidinha. Eu fiz o molde e é um presente meu pra vocês, tá? Mas peraí, calma aí. Deixa eu ver se eu me acho. O que você pode fazer por mim? Você pode ir compartilhando, curtindo e comentando. Deixa eu ver se eu me acho aqui, só um instante. Eu estou numa transmissão ao vivo na minha página, na minha fanpage. Se você ainda não não me segue, me segue aí em todas as redes sociais. É, no Instagram é arroba arte de paninho e aqui também é arte de paninho. Você vai colocar arte de paninho, você me acha em qualquer lugar, tá? Então vamos lá. Calma aí, segura o coração. Eu quero saber também de onde você é, que cidade você mora, que estado você mora, pra depois eu mandar um big beijo pra vocês. Ó, vou mandar, tá? Pensa que eu não mando não, é? Tem muita gente que acha ruim, né? Ah, Rose, tá muito longo o vídeo. Gente, mas lembrando que isso é uma transmissão ao vivo, tá? Lindas. Amo vocês. Olha, tcharam, querem ganhar esse molde, querem ganhar esse molde lindo e maravilhoso. Gente, eu tô muito orgulhosa de mim. Cada dia, eu tô me superando. E ó, peraí que eu vou contar pra vocês. Calma aí, segura o coração. Não vai, não vai, não vá embora, tá? Assiste esse vídeo do começo até o final, que a gente tem muita novidade. porque... Quero ver se eu me acho aqui, ó. Ah, não me achei, não me achei, não me achei. Calma aí. Ainda tá aqui, ó, reprocessando aqui o trem. Acho que agora eu achei. Não achei? Achei! Ó, eu vou logo ler aqui, vou logo mandar os beijos. Ó, Fátima, Elisângela, Jussara. Gente, eu enxergo um pouco de óculos. Esse óculos tá... Calma aí. Deixa eu baixar aqui o volume. Acho que agora ficou bom, né? Oi, minhas maravilindas. Jussara, Eliane, ó, Ivan, Ivana, Solange. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Um beijo enorme no coração de vocês. Aí agora vem a hora mais importante. Ó, muita gente tá fazendo amigurumi. Vocês sabem que isso tá uma febre, né? A Thay começou a fazer, até o Vini começou a fazer. Eu comecei a fazer, gente... Ó, deixa eu mostrar pra vocês o meu. Cadê? Tá por aqui. Tá por aqui, tá por aqui. Ai, não tá não, gente. Mas eu tô fazendo um amigurumi de ursinho. Como a gente tá aí, né? Todo mundo emocionado com a chegada da Helena. E a gente tá fazendo amigurumi. Então, aí eu, né, pensando nisso. Porque, às vezes, a gente quer levar o novelinho de lã e não sabe onde colocar. Eu resolvi fazer o molde. Olha isso. Fácil, prático e rápido. E aí, vocês gostaram? Sim ou não? Comenta aí que eu quero saber. Mas agora tem uma brincadeirinha. Eu só vou liberar o molde. Tcharam! Quando vocês compartilharem. É, gente. Ó, tá pensando que tudo também é fácil? É, não é fácil, não! Ó, quando terminar essa live, eu deixo aqui disponível pra vocês, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, ó, gente. É tudo brincadeirinha. Quando eu faço, eu disponibilizo pra vocês. Gratuito. Então, a forma de vocês estarem me ajudando é apenas o quê? Comentando e compartilhando. É como se fosse uma troca, né? Então, ó. Ó, valoriza aí. Porque não é fácil, não, tá? Mas eu tô muito feliz porque eu queria muito aprender. Quem me conhece aqui, eu já tô aqui nesse canal há mais de oito anos, sabe? Que eu fazia meus moldes, fazia a mão livre, mas sempre me dediquei pra vocês, ó. Então, hoje eu tô me capacitando em fazer o molde com curvinha, com medida. Gente, teve um tempo que as pessoas me agrediam porque eu fazia meus moldes a mão livre. Dizia que tava tudo torto, dizia que tava feio. Vocês não sabem o que essa internet é capaz de fazer com a pessoa. Eu ficava muito triste, tá? Eu sei, porque se eu fosse absorver tudo que essa internet faz, eu não tava mais nem aqui, gente. Porque vocês não têm noção. Deixa eu só dizer uma coisinha. Vocês sabem que tem a loja Arte de Paninho, né? Então, teve o Bazar Arte. Gente, eu peguei meus tecidinhos, coloquei pra vender e tinha lá um tecido ou menor ou maior de 10 centímetros. Se faltasse 10 centímetros, vocês não têm noção. Era uma esculhabação que elas vinham em cima de mim porque faltou 10 centímetros. Não perdoavam. Eu sei que todo mundo tem um direito, sabe? Mas quando passava, ninguém vinha comentar, né? Não levava em conta, não que já aprendeu muita coisa. Mas eu não faço aqui pra querer receber mérito de ninguém, tá? Eu faço primeiro porque eu amo, porque primeiro Deus me capacitou pra estar aqui. Eu acho que é assim. Quando a gente... É que Deus, ele nos capacita a gente ensinar alguma coisa. A gente tem que multiplicar isso, né? Bem, eu acho que... Eu não sou muito de filosofar, não, tá, gente? Eu sou meio... Como vocês sabem, eu sou nordestina. Então, nordestina é assim. Ó, gente, calma. Aqui já tem uma pessoa assim. Onde tá o molde? Cadê? Nem curtiu, nem assistiu o vídeo. Já tá pedindo molde. Gente, eu vou deixar gratuito. Eu fiz pra vocês. É de vocês. Porque, ó... O que tá aqui, ninguém tira. É de vocês. Eu fiz. Eu me disponibilizei. Então, é de vocês esse molde, tá? Eu tô dando pra você aí fazer, vender, reaproveitar os pedacinhos de tecido. Deixa eu dizer outra coisa importante. Ó, vamos ter vídeos todos os dias. Aquece Natal. Gostaram da novidade? O que é aquece Natal? Pra gente tá reaproveitando tudo que tem aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho um saco de retalhos. Deixa eu mostrar, tá? Eu já falei lá no meu Instagram. Ó. Eu tenho um saco de retalhos, gente. E eu quero acabar com isso aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquece Natal. Fazendo o quê? Fazendo espécies pequenas. Porque, ó... Vai ter Natal, sim. E a gente tem que se preparar. Então, a gente tem um mês pra se preparar para o Natal. Não é isso? Então, ó... Aquece Natal. Eu vou fazer vários vídeos. Carteirinha, bolsinha, tudo que tiver. Tapete. Gente, vai fazer... Vou fazer muita coisa. Vou fazer coisa pra Natal? Vou. Mas eu tô precisando o quê? Comprar tecido Natalino. Eu não tenho nada, ó. Tá vendo? Tô faltando tecido Natalino. Então, a gente tem que aproveitar, né? O que tem, ok? Então, a gente tem aqui, ó... Eu sei que todo mundo tem um saco, uma caixa, uma bolsa, não sei, de retalhinhos, ó. Eu sei que todo mundo tem. Comenta aí se você tem também. Eu quero saber. Rose, eu tenho pouco, eu tenho muito. Eu ia fazer alguma coisa. Tinha uma pessoa que disse que ia doar. Podia até doar, né? Mas se ela quiser agora, ela vai reaproveitar tudinho. Vai fazer tapete pra casa. Vamos fazer barrinha de pano de prato. Vamos... Gente, ó. Eu tô com um monte de ideias. Então, todos os dias, vamos fazer o Aquece Natal. Eu disse esquenta, mas vai ser Aquece Natal. Pra você aí botar tudo pra fora e reaproveitar, porque esse é o momento. Uhul! Gostaram da novidade, sim ou não? Então, bolsinha, porta-novelos. Isso mesmo, Doris. Obrigada, gente. Tá escrito aí errado. Se tiver, depois eu ajeito, tá? Ó. Bolsinha, porta-novelos. Tá? Então, o molde eu vou deixar pra vocês aqui depois dessa live. Ok? Vocês gostaram? Gostaram mesmo? Então, comenta aí de conforça, meu povo. Ó. A Edna disse que tem quatro caixas. Então, Edna, ó. Corta tudo. Tá? Que vamos... Vamos entrar aí no Aquece Natal. Aquece mesmo. Deixa eu fazer agora um jabazinho, tá? Ó. Me pediram para eu estender um pouco, né? O meu curso Kit Pet Luxo 2.0. O que é que você vai aprender, ó? Você vai aprender. Essa caminha que vira três em um, que é a toquinha, são sete vídeos, sete aulas e seis aulas e uma bônus. Num total de sete aulas gravadas e editadas. E agora o molde, gente, tá perfeito. Não tô tendo mais nenhum problema com o molde. Ó. Você faz... Você sabia que precisa de enxoval também pra pet? Ó. Eu tenho enxoval. Você faz o tapetinho. Tem molde. Tem a caminha, a toquinha, três em um. Ó. Dois. Tem... Calma aí. O canguru. Gente, somente com essa peça você vender, você já paga o custo, tá? O link do custo também tá aqui embaixo. Aí tem essa bolsa aqui que é show pra você levar no shopping, na praia, levar o seu cãozinho aqui, ó. Tá vendo? Tem já um bolsinho aqui. Calma aí. Calma que a gente vai dar aula. O link tá aí. Gente, são sete aulas. Sete. Você não pode perder, não. Ó. O comedor que vira, que vira uma bolsinha, que você coloca aqui a água e vira uma bolsinha, tá? Dobra e já pode levar aqui, ó. Ó, aqui também, ó. Tá vendo? Porque o seu cãozinho precisa beber água, precisa se alimentar, né? Aí tem a cadeira. Calma aí, que a hora é a hora do jabá. Tem que vender, hein? Ó. Tem a cadeirinha que ela desmonta toda, gente. Vocês sabiam que isso aqui é uso obrigatório, né? Ó. Uso obrigatório, mas aproveita, tá? Me pediram pra eu estender até o dia 10. Até o dia 10. Você vai comprar com 50% de desconto. Esse curso custa hoje R$197,00. O total desse curso é R$399,00, tá? Com 50% de desconto, ó. Você não vai querer levar uma inflação na carteira, né? De quatro pontos. E a multa é no valor de R$196,00. Isso aqui é uso obrigatório, tá? E também o bom que ela desmonta. Gente, tem pra ninguém não, tá? Ó. E ela sai toda, toda pra lavar. Olha isso. Tá vendo? Ó. Sai toda pra lavar. E fica assim, ó. Aí você pode guardar na mala do carro. Você pode... Não ocupa espaço. E ela... Ó o segredo, ó. Ó o segredo. Ó o segredo, ó. Ela é dura. Ela não é mole. Mole aqui sou eu. Então, o link tá aí, tá? Vai ser até o dia 10. Depois do dia 10, eu não vou liberar mais pra ninguém, gente. Eu sinto muito. Mas dá trabalho. É uma maneira também de você estar me ajudando. Você comprar esse curso hoje, ele sai... Você pode dividir até no cartão também em 10 vezes, ó. 10 vezes. Se você dividir R$197,00 por R$30,00, sai menos de R$1,00. Você vende uma cadeira dessa por R$180,00, R$250,00. Dependendo do material, tá? Essa bolsa aqui, ó. Essa aqui, eu vi na internet, ó. R$180,00, tá? R$180,00. Essa aqui também, ó. R$130,00, R$150,00. Por quê? O acabamento é diferente. O material é diferente. Olha isso. Tá vendo? Ó. E todo mundo compra, tá? Todo mundo compra. Se você quiser fazer um enxoval... Ah, vai... Você quer fazer um enxoval? Aí você faz, ó. O tapete. A toquinha. A bolsa. Opa! E o comedor. Você já faz um kit. Ofereça aí pro seu cliente. É só você usar a inteligência. O material é fácil de encontrar. Não é difícil. Eu tô dando a oportunidade pra você sair do tradicional. E fazer o diferencial. E sair na frente. Porque esse mercado, ele não tem... Crise. Não vai ter crise pós-pandemia. Então, vamos lá, né? Porque eu já conversei demais. Ó. Eu sei que tem muita gente que gosta. Tem muita gente que não gosta. Isso aqui é chá, tá? Chá. Eu sou a louca do chá. Então, vamos lá. Meu saco tá aqui. Meu saco tá aqui. E vamos... Aquece Natal. Então, eu vou virar aqui a câmera pra ficar melhor pra vocês verem. Deixa eu ver aqui se eu tô vendo... Cadê vocês? Ah, desligou aqui, gente. Então, vamos lá. Tcharam. Vamos que vamos, né? Olha. Vou virar aqui. E a gente vai fazer essa aula maravilhinda. Olha isso. Isso aqui é uma imagem feita pra vocês. Ó. O molde vem assim, ó. Você vai imprimir em folha de papel A4. São duas páginas. Eu vou deixar aqui no final dessa live, tá? Então, ó. Molde A. Gente do céu. Que coisa maravilhosa. É tão bom quando você pensa numa coisa e você realiza. Olha isso. Tá vendo aqui? Ó. Molde A com molde B. Lembrando que aqui tem a dobra, tá? Ó. Dobra. Passa uma fita aqui, ó. Recorta e chega nesse resultado aí. Beleza? Vocês gostaram? Boa tarde, Kátia. Minha anja sem asa. Ó. Então, aqui você recorta, né? E chega nesse resultado aqui. Gente, essa bolsa aqui vai fazer o maior sucesso. Você pode fazer pra sua avó, pra sua tia, pra sua mãe, pra sua irmã que faz aí amigurumi. Pode presentear também final do ano, tá? Porque, ó. Recortou o molde. Chega nesse resultado aqui. Um cheiro, minha amiga Dores. Boa tarde. Neuza. Boa tarde. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tô usando... Não precisa de manta, tá? Não precisa de manta. Só tecido e mais nada. Olha isso. Ó. Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. O que foi que eu fiz? Gente, eu tava... Eu tô sem tecido, né? Vocês sabem que agora eu não tenho mais tecido. Então, ó. Eu tô reaproveitando. Fiz aqui uma emendinha. Fiz aqui outra emendinha. Aqui no meio. Tá vendo? Olha isso. Então, reaproveita, tá, gente? Esse é o momento. E aqui, ó. Dobra. Tá? E aqui a dobra. 100% algodão. Rosa, eu posso fazer com outro tecido? Gente, pode fazer com um tecido aí que você achar melhor. Aqui eu usei o tecido que eu tinha. 100% algodão, ó. Coloca aqui o molde aqui, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui vai ser a caixinha de leite. Deixa eu botar mais pra lá. Ó isso. Tá vendo aí? Isso aqui é uma imagem. Ó. Então, dobrou, né? Coloca o molde e chega nesse resultado aqui, ó. Duas vezes para o tecido principal e duas vezes para o tecido de forro. Se você quiser fazer ele, é... Porque vai ficar duplo, né? Você tanto faz você usar de um lado e do outro, ó. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui as laterais. Vou fazer esse procedimento no forro, tecido de forro, e no tecido... E no tecido principal. Lembrando que o molde eu vou deixar aqui embaixo. Só vou pedir uma coisa pra vocês, ó. Presta atenção. Quando você pegar o molde... Não pega o molde e sai correndo, tá? Não esquece de deixar aquele like e deixar um coraçãozinho assim pra mim, ó. Obrigada, Rose. O molde deu certo, mas vem aqui e comenta. Certo? É a maneira de vocês estarem me ajudando. Motiva a fazer mais. O YouTube entende que esse vídeo tem uma boa relevância. Mas, por favor, gente. Comenta, tá? É de graça e não custa nada. Ó. Vou pegar aqui e vou costurar as laterais. Vamos lá? Será que tem muita luz? Não, tá bom, né, gente? Escuro não dá, ó. Retrocesso no começo e no final. Pega aqui, ó. Muita gente diz assim, Rose, eu não gosto de molde. Eu gosto de medidas. Uns de Rose, eu gosto de molde. Gente, aqui tem pra todo gosto, tá? Ó. Peguei aqui e aqui também, ó. Direito com direito. Reaproveitei todos os pedacinhos de tecido que eu tenho, gente. Esse é o momento. Aquece Natal. Aquece o Natal. Porque esse ano a gente vai ter Natal se Deus quiser. Então, pra você aí dar de presente em datas comemorativas. Vai para a festa da casa da amiga, da irmã, da comade. E leva um presentinho, tá? Não precisa gastar, gente. Ó. Mês de novembro, vamos ter vídeo todos os dias. Mais ou menos esse horário, tá? Seis e meia, sete horas. Porque depois eu coloco lá no YouTube. Então, ó. Feito isso aqui, vim também sem avisar, né? Como é isso? Ó. Tcharam! Olha isso. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou vestir, né? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou vestir, ó. Vira. E vamos vestir todo mundo, tá? Coloca aqui, ó. Costura com costura. Gente, aproveita o curso. Kit Pet Luxo 2.0. Tem o Kit Pet Luxo também, o primeiro. Mas, eu tô dando esse preço só no... Porque é preço de lançamento, tá? Então, aqui, ó. Você aí que quer sair na frente, esse é o momento. Não tem medo, gente, de comprar esse curso, porque você vai vender. Eu fiz uma pesquisa aqui de mercado. Uma pesquisa aqui. Ninguém vende esse produto. Ó. Tá vendo aqui? Direito com direito. Ó. E vamos passar uma costura em toda a volta. Toda a volta. Se você quiser, você pode prender, né? É bom prender, tá, gente? Eu gosto... Eu não gosto de prender, não. Mas... Faz parte, tá? Ó. Prende todo mundo que fica mais fácil. Não corre, né? Então, vamos lá. Vou passar uma costura agora, ó. Em toda a volta, tá? Toda a volta. Aqui ainda tá aberto, ó. Aqui é a parte de cima. Vamos lá, né? Tá dando pra enxergar aí, né, gente? Ó. Direito com direito. E vou costurar todo mundo, ó. Como tem muita gente fazendo migurumi. Comenta aí. Compartilha esse vídeo aí. Nesses grupos que tem... Que faz crochê. Olha isso. Tô costurando aqui, tá? Tô prendendo todo mundo. Não costurei ali em cima. Por quê? Porque eu prendi aqui, ó. Calma aí, que eu vou costurar. Ó. Passa a costura em toda a volta. O molde eu vou deixar disponível pra vocês aqui. Gratuito. Então, vem aqui, pega o molde e agradece, tá? Não esquece. Eu sei que tem muita gente que pega, não diz nenhum. Obrigada, Rose. Mas eu sei que você é diferente. Você vai agradecer, sim. Porque eu vou saber quantas pessoas curtiram esse vídeo. Quantas pessoas pegaram o molde. É bom pra mim, gente. Isso motiva a fazer mais. Fico muito feliz em fazer isso pra vocês. Como eu disse lá no meu Instagram. Eu amo o que eu faço. Sei que muita gente acha errado o que eu faço. Mas eu não tô nem aí, tá? Deixa eu pegar aqui uma tesoura. Que eu tenho aqui uma tesoura. Ó. Se você não tiver uma tesoura de picote. Você pode dar corte, tá? Eu vou passar aqui, ó. Em toda a volta. Ó, gente. Loja Arte de Paninho. Tem cursor. Tem alguns tecidinhos na promoção ainda, tá? Que foi do Baza... É... Baza Arte. Ó. Tem que fazer isso aqui, sim. Por quê? Porque aqui tem uma curva. Então, ó. Eu pego aqui, ó. Tô toda torcidinha aqui. Se você ver como é que eu tô... Ó, cuidado pra não cortar a linha, tá? Se você não tiver essa tesoura, você pode dar pique. Essa tesoura aqui, ela facilita na hora de você... Ó. Não vou dizer a marca da tesoura, por quê? Gente. Essas empresas grandes não gostam de fazer propaganda com ninguém, não, tá? Acha que a gente tá aqui de graça. Que a gente não tem conta pra pagar. Aí, acha que a gente tem a obrigação de fazer propaganda de graça. E as empresas grandes, não tô falando... Da minha espaceira, não, tá? As minhas espaceiras são fiéis. Tô falando de algumas empresas aí que aparecem pra fazer... É... Quer que a gente faça e não quer dar nada. Ó. Feito isso... Tira aqui também essas pontinhas, ó. Vira aqui. Olha isso. Ó. Vamos compartilhar isso aí, né? Porque o quê? Porque a gente é dessa, ó. Pego aqui, ó. Peraí, calma aí. Só tô só puxando aqui todo mundo, tá? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Aí, agora... Eu vou... Eu vou... Não virei ainda. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer assim. Vou virar aqui. Ó. Vou virar aqui, ó. Calma aí, tá? O outro tá aqui, ó. O outro forro. Vamos fechar logo esse. Aqui, eu vou passar uma costura. Ó. Costura com costura aqui, ó. Aqui embaixo. E vou fechar. Certo? Aqui é um lado. Vou fazer esse mesmo procedimento lá no forrinho. Caixinha de leite, ó. Pego aqui, ó. E vou costurar. Formando a caixinha de leite. Não precisa... Rose, precisa de manta. Não precisa de manta. Aqui também, ó. É uma aula boba? É não, gente. Pra quem é iniciante, fecha primeiro os lados. Ó. O outro tá aqui, ó. O outro tá aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Ó. Vou pegar aqui. Vou passar uma costura e vou deixar uma abertura aqui, ó. Passa uma costura. Aqui. E aqui. Porque temos que deixar um buraquinho pra poder fazer... É... Virar, tá? Ó. Deixa aí embaixo. Pego aqui e aqui também, ó. Fica todo mundo forradinho. Essas costuras aqui é tudo emenda, tá? Que eu reaproveitei os pedaços de tecido. Ó. Você faz isso aqui rapidinho, ó. Costura com costura. Pega aqui. E vai costurar. Quem aí que faz amigurumi? Quero saber. Que a gente tá na febre do amigurumi, gente. Ó. Tcharam! Olha isso. Aí, agora, vamos puxar todo mundo por aqui. A parte de baixo tá aberta. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai... Fazer os cantinhos, ó. Pelo buraquinho. Pelo buraquinho. Se tiver um ferro perto, né, gente? A gente agradece. Ó. Tá vendo? Então, aqui é o outro lado também, ó. Puxou aqui e vai fazer esses cantinhos, ó. Fica muito lindo isso aqui, ó. Aí, vai no ferro. Aqui é um lado. Aqui é o outro. Ó. Aqui, já sabe, né? Se quiser, fecha na máquina ou fecha... Aqui é a parte de baixo. Calma aí que eu tô virando, tá? Quando você fizer, você vai entender. Ó. Olha aqui. Já dá pra entender, né? Aqui, ó. Pego e costuro aqui mesmo. Porque eu sou dessa. Não perco muito tempo, não. Fechei. Jogo pra aqui, pra dentro, ó. Isso é um saquinho pra você... Colocar... Ó. A sua... O seu novelo. Tá vendo? Agora, aqui, a gente tem que ter um ferro, tá? Porque se não tiver um ferro pra quebrar essas costuras... Ó. Um amiguinho chamado ferro. Pra poder quebrar todas as costuras, ó. Quebrou a costura. Aí, agora, você pode fazer, ó. Já é uma bolsinha, tá vendo? Ó. Olha isso, gente. Tá vendo aqui? Ó. O molde, eu vou deixar disponível aqui pra vocês. Vou passar uma costura agora em toda a volta, tá? Não tenho ferro aqui, mas... Da próxima vez que eu tiver um lugar bem espaçoso, que é o meu sonho. Tem um ateliê bem gigantesco pra gente ir pra um lado, pro outro. Uma câmera em toda a posição. Orem aí por mim, tá? Pra nós. É o meu sonho, gente. É ter um ateliê grande. Ó. Pego aqui. Passo a costura em toda a volta. Ó. Tá dando pra entender, não tá? O segredo aqui é cortar. Colocou o molde, não tem mistério. Eu queria achar a minha linha. Vou mostrar pra vocês que eu tô fazendo amigurumi também. Ó. Deixa eu ver quem que tá aí. O molde, eu vou deixar disponível aqui, tá? Então, depois da live, você vem aqui. Tem o link do molde que eu vou deixar disponível pra vocês. Se você não achar aqui, pode ir lá. Que eu vou deixar também no YouTube. Ó. Cadê vocês? Aí agora vem a hora mais importante. Deixa eu tomar um pouquinho da água aqui. Tá vendo? A bolsinha é super vendável e super útil. Olha isso. Olha isso. Pra você colocar. E agora dá um nozinho aqui. Gente do céu. Para tudo. Pra você que vai andar aí no metrô, vai de ônibus. Coloca aqui, ó. Aqui. Põe a linha aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Pra você fazer pra sua mãe, pra sua avó. Ó. E aí? Vocês gostaram sim ou não? Gente do céu. Não só dá pra fazer... É... Pra crochê não, tá? Serve também pra você... Se você quiser fazer uma maior, você pode fazer uma maior. Ó. Tá vendo? Olha isso. Olha isso. Como ficou linda. Ficou ou não ficou? Ó. Eu mereço até um print. Quem fizer um print e me marcar, eu compartilho, tá? Ó. Pode colocar também o botão tic tac. Isso mesmo, Dóris. Dóris, só. Gente, pode colocar um botãozinho tic tac aqui. Obrigada, Dóris. Maravilhinda. Pode colocar um botãozinho tic tac. Pode ser também um botão de conchete número 9 que você encontra lá na loja Artipanil. Você encontra também lá na loja Artipanil alguns tecidinhos que dá pra você fazer aí, ó. Olha isso. Deixa eu ver se eu acho a minha linha. Calma aí. Eu tô animada, viu? Ai, meu Deus. Não tô achando. Tava aqui. Ah, tá não, gente. Mas vou ficar devendo pra vocês. Tá não, ó. Tem um novelo aqui, mas é um preto. Tem um novelo aqui, mas é preto, ó. Tem um aqui. Você pode colocar aqui, né? Ó. Já coloca aqui dentro, ó. E vai de metrô. Coloca aqui, ó. Uma bolsinha na mão. Fica linda, né, gente? Eu amei. Olha isso. Ó. E vai tirando. A Dóris disse que pode colocar um botãozinho aqui, ó. É mesmo. Um botãozinho de conchete. Tá bom? Então, é isso. Ah, é. Ah, é. A Dóris disse pra levar o copo. Ah, essa é a minha seguidora, gente. Não tem pra ninguém. Então, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Comenta e compartilha, tá? Que eu vou deixar o link do molde. Inteiramente grátis pra vocês. Ó. O molde é esse aqui, ó. E eu tô mais orgulhosa ainda, porque foi eu mesmo que fiz. Olha isso. Ó. Pode fazer também de retalhinhos, tá? E emenda os retalhinhos. E faz, ó. Aí vai. Pega aí o metrô, o ônibus e vai fazendo o seu tricôzinho. Se você quiser colocar até aqui, ó. Um bolsinho. Se joga aí na sua imaginação. Ainda disse, quando for pro barzinho, levar o seu próprio copo. Ai, meu Deus do céu. Essas são as minhas seguidoras. Ó. Pegou o molde. Não esquece de quê? De quê? De deixar aquele coraçãozinho pra mim, que eu vou adorar. Bem, eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. O curso tá na promoção. Aproveita esse momento. Saia aí do tradicional. Se aventure no mundo pet. Porque esse mundo, esse segmento não vai ter crise pós-pandemia. Só tem a crescer. É o segundo mercado brasileiro maior do mundo. Eu fiz com o maior carinho. Todas as peças estão perfeitas, gente. Não tô tendo reclamação nenhuma. Então, eu estendi o prazo até o dia 10, tá? Ó, e você que efetuou, tirou o boleto, paga, tá? Porque se vencer depois do prazo, você vai perder, tá bom? Então, tem muita gente que comprou no boleto e ainda não efetuou o pagamento. Corre! Corre! Vou deixar aqui um big beijo no coração e a gente se vê amanhã. Ó, todos os dias vai ter vídeo o Aquece Natal. Arte de paninho, tá? Tamo junto e misturado. Boa noite, gente. Obrigada pela paciência e obrigado também pela audiência. Tchau, minhas maravilindas! Tchau! Tchau!